Olá, eu sou a Tainá do SS Ótica e esse vídeo é o segundo episódio da série SS Ótica Resolve. Se você é novo por aqui ou ainda não sabe do que se trata essa série, eu sugiro que você também assista o primeiro episódio que você pode acessar clicando no card que está aparecendo aqui no canto da tela. No vídeo de hoje nós iremos abordar outros três problemas que uma ótica pode enfrentar e como o nosso sistema vai te ajudar a acabar com eles. E os problemas são, um cliente compra uma vez na sua loja e depois não volta mais, não emitir notas fiscais e a falta de controle das ordens de serviços geradas na sua ótica. Em diversos livros e conteúdos sobre marketing, os autores sempre afirmam que conquistar um novo cliente tem um custo muito mais alto do que fidelizar um cliente antigo. Portanto, analisando sobre a perspectiva do custo e da complexidade, fidelizar é sempre mais barato e mais simples do que conquistar. Quando a sua ótica não possui ferramentas que te auxiliem na fidelização dos seus clientes, você provavelmente tem um problema. A sua ótica não consegue gerar novas vendas para os clientes que já compraram seus produtos. Uma possível solução para esse problema é manter o histórico do seu cliente com os dados pessoais dele e informação sobre a receita do óculos que ele fez na sua ótica. Assim, você consegue avisá-lo que a receita do óculos dele está próxima do vencimento e que ele deve fazer um novo óculos. Ou seja, a sua chance de gerar uma nova venda aumenta. Nós já postamos um vídeo aqui no canal com 4 passos para que você consiga organizar a receita dos seus clientes e consequentemente consiga fidelizá-los. Para você acessar esse vídeo, também basta clicar no card que está aparecendo aqui no canto da tela. Não emitir nota fiscal para os seus clientes pode gerar problemas sérios para a sua ótica. A nota fiscal é a ferramenta utilizada pelo governo para fiscalizar e arrecadar impostos nas operações de compra e venda. Por isso, para garantir a legalidade das suas operações comerciais, é fundamental que você emita e gerencie de modo correto as notas fiscais. Além dela ser um direito do consumidor, a receita e os mecanismos de sonegação estão cada vez mais eficientes. Portanto, manter essa atividade regular na sua ótica significa assumir um risco muito grande que pode comprometer o seu negócio. Com essa ciótica, você consegue emitir as notas fiscais com alguns cliques e ao final do mês ainda pode enviar para o seu contador o arquivo XML de todas as notas geradas no período para que então seja feito o fechamento. O último problema que iremos abordar no vídeo de hoje é não saber quais são as ordens de serviço que estão sendo produzidas no laboratório e quais são os seus respectivos prazos. Quando não há o controle das ordens de serviço geradas pro laboratório, você não consegue informar pro seu cliente com exatidão qual é o status da preparação do óculos dele e qual é o prazo de entrega real. Se um cliente solicita o comprovante da compra, como você faz e entrega isso pra ele hoje? Além desses pontos relacionados ao seu cliente, se você não tem o controle das OS enviadas pro laboratório, você também pode enfrentar dificuldades em saber se o valor cobrado pelo laboratório é de fato devido ou não. Pra solucionar esse problema, você também pode contar com o nosso sistema. No SS Ótica você pode eliminar os custos, já que você não precisará mais de gráficas pra elaborar e imprimir os talões das OS, pois agora todas podem ser geradas através do SS Ótica e também podem ser impressas. Você também pode controlar o que está sendo produzido pelo laboratório, podendo acompanhar cada alteração no status da OS, saber a previsão de entrega e em caso de atrasos, você terá suporte pra cobrar a agilidade do laboratório. Com essa funcionalidade do nosso sistema, você consegue controlar as ordens de serviço de maneira simples e ágil e ainda evita perdas e prejuízos. E esses são outros três problemas que o SS Ótica ajuda a eliminar na sua loja e que ainda te permite aumentar sua receita, evitar problemas com fisco, ganhar maior controle e tempo eliminando as atividades manuais e repetitivas. E aí, você tá gostando de conhecer mais sobre o SS Ótica? Você pode testar gratuitamente o nosso sistema e se quiser mais detalhes, pode entrar em contato com um dos nossos consultores. Os links estão disponíveis aqui embaixo na descrição do vídeo. E essa série ainda não acabou. No próximo episódio, a gente vai falar sobre outros três problemas recorrentes e como que a sua Ótica pode mudar completamente através do uso do nosso sistema. Pra isso, não esquece de se inscrever aqui no canal, ativar o sininho pra você receber uma notificação toda vez que a gente postar um vídeo novo. E não deixa de curtir e compartilhar esse vídeo usando a hashtag SS Ótica Resolve. Ah, e comenta aqui embaixo também o que você tá achando dessa série. Você tá gostando? Eu agradeço pela sua participação até o final e conto com você no próximo episódio. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho